Eu não sei viver sem o teu abraço Sem você por perto a vida é um fracasso Então me dá a sua mão E do carinho e atenção Em cima do meu colchão Lutirando a roupa, rebola gostoso demais Vai sentar, vai sentar, vai joga, vai quica pro pai Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que o puta não é intenção de foder a noite inteira Então bota Vai sentar, vai sentar, vai joga, vai quica pro pai Então bota Vai sentar, vai sentar, vai joga, vai quica pro pai Italo, imperador O balançado mais gostoso do Brasil Black CDs Eu não sei viver sem o teu abraço Sem você por perto a vida é um fracasso Então me dá a sua mão E do carinho e atenção Em cima do meu colchão Lutirando a roupa, rebola gostoso demais Então bota Vai sentar, vai sentar, vai joga, vai quica pro pai Então bota Vai sentar, vai sentar, vai joga, vai quica pro pai Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que o puta não é intenção de foder a noite inteira Então bota Vai sentar, vai sentar, vai joga, vai quica pro pai Então bota Vai sentar, vai sentar, vai joga, vai quica pro pai Black CDs O rei da qualidade O rei da qualidade O rei da qualidade A qualidade O rei da qualidade Obrigado.